É tão difícil permanecer. Estamos cada vez mais indispostos aos processos que exigem paciência, perseverança e foco. Consequentemente, dificulta-se a fidelidade, a adesão que nos educa e disciplina. No Evangelho de hoje, Jesus nos pede que permaneçamos em sua palavra. Um convite ao conhecimento que depois gera o seguimento. A permanência nele é que nos permite viver conscientes de que somos filhos de Deus. Da experiência de fé, agora a experiência da vida. Só vamos conseguir honrar a fidelidade que prometemos se escolhermos permanecer. Vencer a ansiedade que nos pede múltiplos deslocamentos. Sentar a mesa e sermos inteiros com os que estão ali. Abrir um livro e esquecer que o celular existe. Desenvolver o hábito do silêncio, calar a voz e os pensamentos. Restabelecer a virtude humana que nos capacita refletir. Quem somos nós? Só serão capazes de responder a esta pergunta quem se desafiar diariamente a permanecer nela.